Presidenciáveis debatem os desafios para o futuro do Brasil e não poupam o governo de Jair Bolsonaro. A Brasil Conference é um evento anual organizado pela Comunidade Brasileira de Estudantes nos Estados Unidos. A intenção é discutir temas relevantes para o futuro do país. Entre os painéis da edição deste ano, um encontro entre possíveis candidatos para disputar a presidência da República em 2022. Esse evento, que é realizado desde 2015, é realizado em uma parceria da Universidade de Harvard com o MIT. O brasileiro talvez não tenha, na distância, a noção do que é o grau de militância de esquerda das universidades americanas, mas especialmente da Universidade de Harvard. É uma universidade a quem eu devo, parte da minha formação, mas chega a dar inveja às federais brasileiras. Teve um levantamento feito em 2020 pelo The Crimson, que mostrou que 4 em cada 10 professores de Harvard são radicais de esquerda, segundo os próprios professores, são radicalmente de esquerda. E outros 4 em cada 10 são de esquerda. Aí você imaginar, então, mais ou menos 2 em cada 10 são de direita. Não, não, não. 1%, 1% dos professores de esquerda, 1,46% dos professores de Harvard, eram considerados conservadores ou muito conservadores. Metade dos professores de Harvard são filiados ao Partido Democrata. 7% são filiados ao Partido Republicano. Daí você tem uma ideia de por que toda essa nata cheirosa dessa esquerda da voz, essa esquerda bonitinha, que tem um discurso bonitão, todo mundo arrumadinho. Não tem mais aquela esquerda feia, radical, etc. É essa centro-esquerda arrumada, com um terno bonito, descolada, que vai para da voz. Todo mundo ali discutindo os rumos do Brasil. Imagina, Luciano Huck falando de conexão com as ruas. Qual é a conexão que esse cara tem com as ruas? Conexão da lancha dele em Angra? Conexão da ilha dele em Angra? Conexão do programa do Lata Velha que ele faz? Vem com esse papo de... Ah, não, eu só faço parte da sociedade brasileira conversando aqui. João Dória, Círio Gomes, Luciano Huck, toda essa esquerda cheirosa brasileira. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é militância internacional, é o tal do globalismo aparecendo. E só cai nessa quem quer.